e muito boa noite Marina, muito boa noite, estamos chegando aqui pro quadro mais aguardado, boa noite cidade, a nossa agenda cultural que divulga as festas e eventos que vão acontecer nesse final de semana aqui em Lagoa e na região. E a gente começa com o Damaru no primeiro sextou do ano, sertanejo aí com Cristian e Leandro, depois DJ Elchica, as listas já estão encerradas aí, as últimas unidades de ingressos pro pra festa vão ser na hora, então não perde essa festa que vai dar casa cheia no Damaru, música boa sempre. E o Bar 52 abre nesse sábado com show de rock com Brad da banda Take It Easy e Rinaldo Frizon, da Frizon Brothers ingresso a 20 reais e cerveja na promoção. Aizenba 600ml, né? Aizenba de garrafa a 10 reais, 10 pila pela Aizenba de garrafa. A reserva de mesas nunca é obrigatória, mas já está disponível, é só falar com o nosso amigo Alvaro Cirino. E eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem com mais uma agenda cultural. Nos vemos por aí e tchau!